Fala cadadá, tudo super fofo, é isso então, cadadá, eu vou comprar o pacotão do Táspio É isso aí galera, o pacotão do Táspio chegou na loja, olha aí que pacotão da hora E o Momo vai comprar esse pacotão A menina, tem segundo vestido, eu vou usar o primeiro, eu gostei mais Essa aqui, é a mochila, a dancinha, a dancinha da hora também É, a picareta, essa picareta ficou massa demais, olha aí E essa delta, essa delta, legal a delta, meio padrãozinho mas tá legal, esse pacotão tá bacana hein Achei bonito viu, tá lindo Quando o pessoal vai comprar o pacotão, o que o pessoal tem que fazer? Apoia a cana do Mumu É isso aí galera, apoia o criador, o canal do Mumu Tudo junto Tudo junto, isso aí filho Uhul Aí galera Vixi, olha lá, olha lá, olha só, olha só Xitalpiseira demais moleque, bruxa surfista da hora hein É De pro play essa daí hein É Equipar 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 Chega Isso aí, bora fazer uma partidinha com ela Bota Cana Já tá na partida, eu chamei o surfonator Não Precisa Não Precisa Não precisa Não pode botar a parte não Não pode Eu tenho cara karma novo Não É É Ali, Mumu Matei É É Tá aí É Um Não É Peraí Que É É É É Atei Atei Matamos Matamos, né? Que cucarachinha Nossa, tem dois Matei Matei outro Nossa, estou ruim Quantos você matou? Zero Matei seis Matei outro O cara me amou pra mim Eu matei um Eu matei um, eu matei um finalmente Vem gente aí Um aqui ó Deixa eu matar Matei Ah, matou Não Tá bom Eu quero me acertar lá de longe Doze, doze roxo Não canta Eu quero mais espaço Eu quero mais espaço Eu quero mais espaço Ai, ai, vamos morrer É sério? Eu tava tomando mini-steak enquanto os caras vão me atirar Eu tô Com os dois Eu tô indo pra cima deles Onde é isso? Eita É o único inimigo Eu tô... Eita, é um Não tava O cara não morreu, velho Eita Como você foi lançado tanto assim? Não sei Ele tava com uma arma Arma de impulso Ele tá com uma Scar Agachei Agachei Ah, morre Não morre não Ele tava com Scar? Não, mas tava com essa arma aqui que ele tentou me matar O cara tá lá O cara tá lá Ah lá, ó Não, onde? Nossa, é duplo ali Nossa, é uma ruim da... Que? Ah, agachei Finalizar Finalizar Foi difícil Finalizar Não empata Eu vou morrer, é sério Minha mãe tá aqui Eu matei Ganhou mais paz Ai A gente faz Matei Boa Tem alguma coisa boa Quer matar? Bora, Nenis Tá perto Agachei um Matei o outro Boa, eu matei Eu concluí três Matei Ai Aqui, 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 ó Ai, meu Deus Que ae Mati na pazúk Mati na pazúk Não Ele Batává Coisa ganhamos nossa o cara tava com uma dor olha quantos eu matei 14 eu matei os 3 ele matei os 3 ele matei 14 boa Zé Fernandes pra finalizar esse vídeo espero que você tenha gostado se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau